Recuperação já é mais uma vez o São José, limpou o Joãozinho, perna direita, no chute e o gol! Gol! Gabriel Barbosa! Boa roubada, Guilherme vai pro chute! Tom, 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 gol! Chega aqui pro Thiago, Wesley, mais uma vez o Joãozinho, tenta girar pra cima da marcação, quase, quase o Camarão rouba, o Joãozinho pro bigode, bateu, chegou no Thiago, e o gol! Gol! Do São José! Olha agora três contra o goleiro, entregou pra quem, quem é que chega, ninguém, chega e o gol! Gol! Joãozinho, anotando o terceiro para a equipe do São José. Portanto, quatro faltas cometidas. Olha o tom, quem sabe agora, entregou pro Gustavinho! Gol, 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 gol! Gol! Da torcida moroense presente aqui no ginásio, olha aí, limpou a jogada, Guilherme, livre de marcação, bateu! Gol, 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 gol! Quem é que vai pra bola? Vitor Hugo, toca rapidinho, na entrada da área. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol Já está em quadra aqui o Felipe Com a 18 como goleiro linha Yuri, abriu a jogada Para o Felipe, fundo de quadra, para o Joãozinho Esse Joãozinho está em quadra de novo Meu Deus do céu, vem descendo Olha lá, Guilhima, faz o teu, faz o teu Faz o teu, gol, gol, gol Gol Gol